Estamos no município de Caridade do Piauí, mais precisamente aqui na sede da Câmara Municipal, aqui ao meu lado, está o presidente, o jovem presidente da casa, que é o vereador Leonardo Araújo Bento. É Leonardo que está terminando a gestão como presidente da atual mesa diretora no próximo dia 31 de dezembro. Leonardo, vamos iniciar essa entrevista já comentando essa sua passagem pelos destinos da casa como presidente da mesa. De que forma você comenta, claro, que com a consciência do dever cumprido, Leonardo? Isso. Graças a Deus, tive o prédio de ser presidente da Câmara na época, pela primeira vez em 2013, pela situação, apoiado pelo senhor prefeito José Lopes Filho, só que devido a questão política, as questões que a gente não era de acordo, teve o rompimento. E trabalhando esses dois anos, cumpri meu dever como presidente da Câmara durante o primeiro bienio. E veio o segundo bienio agora, a confiança, um trabalho bem emprestado dentro da Câmara, tanto com todos os servidores da Câmara, como todos os vereadores, a gente sempre teve um bom entendimento, que isso é importante dentro da política. E fui no segundo mandato, fui reeleito, presidente da Câmara, com dever cumprido também, vou terminar agora dia 31 de dezembro, graças a Deus, vou entregar com a consciência limpa e dever cumprido. Melhor nada. Seu pai, Léo, 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 também foi eleito vereador, novamente ele já teve vários mandatos, quatro mandatos, portanto já é uma tradição da família, com relação, você não se candidatou justamente porque deu apoio à candidatura do seu pai, que foi eleito com a expressiva cotação, portanto em nome dele também, seus agradecimentos mais uma vez, esse povo maravilhoso que confiaram no trabalho de vocês. Isso, é uma coisa que eu até agradeci aqui, já andemos no município agradecendo o povo, por a votação expressiva do meu pai também, que graças a Deus sempre teve um trabalho prestigioso dentro do município, preocupado com a melhoria de vida do povo dessa cidade e que o povo vem honrando também o trabalho dele, graças a Deus, que me colocou em 2012 e agora também esteve colocando de novo com o meu pai no mandato de vereador. Muito bem. Léo, você apesar de jovem, Leonardo, você conhece bem, você é de tradicional família, de políticos aqui, seu pai por várias vezes foi vereador, vai voltar a ser vereador a partir do dia 1º de janeiro de 2017, então você conhece bem os problemas aqui de caridade do PI. Com base na sua experiência, apesar da sua jovialidade, que pedido você faz agora aqui, através do portal imprensa, ao governador Elton Dias, para que ele traga mais benefícios, mais ações de governo aqui para a caridade? Hoje a grande dificuldade do nosso município que se encontra, a gente sempre foca e sempre foi debatido, foi a questão da saúde. A saúde do nosso município não é a saúde... A gente sabe que a saúde é um problema nacional, no Brasil todo, mas só que a gente quer uma atenção especial na área da saúde. E outra questão também que a gente vem debatendo, cobrando tanto do deputado quanto do governador, é a questão de água. Muito importante, nossa região é uma região grande. E muitas localidades de difícil acesso, assim, a questão de que só chega a água e o carro pico. Tem vários projetos em andamento que não foi concluído pelo atual gestor, mas que eu acredito que esse próximo gestor que está aí, vai apostar agora dia 1º de janeiro, vai dar prioridade, que é o que ele vem falando e o que foi falado em campanha. Saúde e água, que é a mais importante hoje no nosso município. As outras áreas a gente sabe que também é necessário, mas que é uma área muito... Que a gente vê muita cobrança durante o período eleitoral do povo de caridade. Água e saúde. É isso que a gente vai pedir do nosso governador Wellington Dias. Muito bem. Então, claro que nós vamos pedir agora a assessoria de imprensa do governador, através do programa de rádio escuta lá do Palácio do Governo, para que leve ao conhecimento do governador essa lembrança do jovem vereador aqui, Leonardo, do município de caridade. Leonardo, Toninho foi eleito. A partir de janeiro, logo dia 1º, ele vai conduzir os destinos do município de caridade. Quais são as expectativas de melhoras com essa mudança de gestor? A expectativa é que... Uma coisa que eu falei aí para trás, a questão da saúde. A expectativa é que a saúde do nosso município dá uma melhorada. E outra questão é a questão econômica. A questão econômica. Hoje o município, durante oito anos, sofreu questão de salários atrasados, muita falta de responsabilidade do atual gestor, de contratar vários funcionários sem que o município tenha condições de pagar. É isso que a gente espera dele e que, se Deus quiser, vai acontecer para que o nosso município possa desenvolver cada dia mais.